O game, assim, de sample é você, primeiro, consolidar uma estética e uma qualidade realmente de alto padrão. Pode ser que você, às vezes, vai ter oportunidade de descolar um e-mail, descolar o contato de algum produtor massa que você quer trampar, nessas horas que você meio que faz o seu nome, né? Ele tem que escutar ali o que você mandou e, tipo, entender que você tá do mesmo nível dele em relação técnica, assim, sabe? Então, a primeira dica é a base de tudo, é a dica número zero, é você ter certeza que a sua qualidade, assim, tá num padrão pico, assim, pra você entregar pra um produtor que seja desde o pequeno até o grande. E aí, tem várias formas que você pode fazer esse approach. Você ou pode ficar fazendo o que nem a maioria das pessoas fazem, que é realmente entrar em contato com os produtores de uma forma um pouco mais fria, né? Tipo, ir na DM do cara, se apresentar, pedir um e-mail de sample. É uma estratégia que, sim, que ainda funciona bem e tal, dependendo... Tem muito produtor que, tipo, tem um placements legais, assim, que pode ser uma porta de entrada massa pra tu e que, às vezes, ele nem recebe tantas pessoas na DM dele, e aí é da hora, assim, ter esse game. Mas eu acho que tá cada vez mais saturado, cada vez mais pessoas tão entendendo que, tipo, é uma parada que pode dar retorno. Então, cada vez mais, tipo, principalmente em produtores um pouquinho mais relevantes, cara, eles vão receber centenas e centenas de pessoas na DM deles pedindo e-mail e, às vezes, ele nem vai querer dar, velho, porque, tipo, ele já tá de saco cheio mesmo, sabe? Aí que entram outras alternativas, cara, que eu acho que poucos brasileiros tão explorando, que é justamente você vender sample pack, que nem você citou aí, quando você, tipo, vende sample pack, você meio que, tipo, expande as chances de você conseguir não só um placement, mas, tipo, eu acho que algo que, às vezes, a pessoa até quer, mas aí ela tá tão focada no placement que ela esquece que isso também já seria legal, que é o fato de você viver da sua música, né? Então, tipo, você não necessariamente precisa que um produtor gigante, estourado, use seu sample pra você fazer renda com o teu trampo, tá ligado? E eu acho que vender pra outros produtores também é um mercado foda, tipo, você criar o desejo da parada. Porque quando você entrega de graça, assim, pra vários produtores, eles vão entender, tipo, ah, beleza, esse é um maluco que produz uns samples, se forem de qualidade, pode ser que eu use, principalmente se eu for amigo dele, eu acho que até pesa bastante essa parada, tipo, você pode até produzir muito bem, ter ótimos samples, mas, às vezes, o cara vai priorizar os samples que é do brother dele, de um cara que ele troca ideia no WhatsApp e tal, então, se você não quer, tipo, ter esse, entre aspas, os trampos de, tipo, primeiro desenvolver uma relação com os produtores e, pá, ganhar uma confiança pra eles realmente quererem usar suas paradas, você ataca nesse nicho. Tem muita gente que vende na DM do Instagram, tipo, eu tenho um Mano Six aí, acho que vocês já conhecem, foi há pouquinho tempo que ele começou a automatizar mais as paradas, mas ele vendeu muito, assim, só vendendo pelo Instagram, né? Tipo, fazia o kit, postava lá a arte de capa no Instagram e aí, tipo, o trampo era, tipo, você meio que chamar ele na DM, aí você mandava o Pix e ele te mandava o kit, né? Mas, na gringa, a tendência alta tá sendo, tipo, você cria seus kits, cria uma lojinha e aí você começa a rodar tráfego pago pra atingir certos públicos que vão se interessar por esse sample, sabe? E tá tendo muita tendência também de bundle, assim, tipo, depois de um tempo, assim, trabalhando nesse business, você vai ter vários e vários sample packs. É um trampo inicial, né, que você tem, tipo, porra, se dedicar ali e fazer umas melodias foda com a sonoridade pica, mas uma vez que você já tem um sample pack, é uma parada que você pode revender pra sempre, tá ligado? As melodias, elas vão continuar sendo boas ao longo do tempo. E aí, o pessoal tá fazendo muito grana, tipo, vendendo bundle de sample pack, assim, então, você abre uma lojinha ali e faz um tráfego pago e eu acho que é uma estratégia que tem pouca gente no Brasil explorando e que tem um potencial muito brabo aí. Tem até um canal aqui na gringa que eu recomendo pra vocês, que é o do KV, K-X-V-I. Ele até postou um vídeo, acho que esse mês, alguma coisa assim, explicando a estratégia que ele fez pra te fazer meio milhão de dólares vendendo sample pack. É uma parada absurda, assim. Tudo bem que ele foi pra um lado mais, tipo, ter a própria loja, colaborar com outros produtores, tipo, pô, bora produzir sample junto, bora escalar essa parada com um bagulho gigante, mas eu acho que até numa escala micro, de você só ter a sua lojinha com seu nome e com só os kits que você produz, também vai funcionar bem tanto no Brasil quanto na gringa, se você quiser expandir pra gringa, que eu acho que é muito bom. Dolarizar é sempre bom, você vai estar ganhando numa moeda que é cinco vezes mais valorizada que a nossa. E o pessoal da gringa tá começando a puxar muito o saco nosso. Então, tipo, se você fizer umas melodias com o molho brasileiro, assim, sabe? Tipo, bossa nova, samba, acho que o pessoal vai ver muita tendência nisso, sabe? Você falou aí da lista de e-mail de produtores e tal, tipo, não é comum fazer um sample pack e, tipo, enviar essas samples pros produtores também? Tipo, tem que ser sample exclusiva, que eles só usam assim? É, não. Porque isso dá mó B.O. na parte burocrática com gravadora, com artista. A maior parte das vezes tem que ser exclusiva. É, tipo, eu não diria que é uma regra, mas eu acho que eles vão sempre preferir algo mais autoral. Tá começando até com splice, assim, tipo, você tá começando a ter B.O. de, tipo, às vezes você usa um sample do splice e aí você vai distribuir, aí tem outro maluco que já fez uma música com isso e aí vai ter um B.O. de, tipo, você comprovar pros algoritmos tudo aí que, tipo, eu tenho direito de usar esse sample também, mesmo que outro maluco já tenha feito uma música. E quanto mais, tipo, nichado ou mais exclusivo for a parada, eu acho que pelo menos os grandões, assim, vão preferir. Mas aí você pode fazer, tipo, paralelamente, assim, tipo, você pode liberar a parada, assim, de uma forma um pouco mais exclusiva e pá. E aí depois de um tempo, tipo, pô, tem um monte de melodia aqui boa, ninguém tá usando e não sei o quê. Às vezes você pode fazer um pack, assim, tipo, pô, melhores melodias de 2023 e vende, sabe? Posso dar uns 20 centavos de contribuição também, embora eu não venda sample pack? Assim, vamos começar do básico. Um sample pack ou um outro produto digital que ele tenha um preço menor, ele tende a ser um produto que a gente chama de low ticket. E aí produto de low ticket, você tem várias formas de encarar dentro da sua esteira de produto e serviço. Você pode encarar como sua fonte de renda principal, você pode encarar como um meio pra poder vender produtos mais exclusivos, que vão estar ali no meio de funil de venda seu. Esses produtos no meio de funil, eles vão converter pra uma coisa ainda mais exclusiva, que é, porra, seu carro-chefe. Então, tipo, depende muito da forma como você estrutura o seu negócio como um todo. Se você, por exemplo, quer focar só em vender sample pack, então, tipo, essa parte aqui toda não vai existir. Vai existir só isso aqui. Você vai, tipo, ter um negócio baseado em vender produto low ticket. E aí tem várias e várias formas de você pensar esse bagulho. Por exemplo, uma coisa super importante de você pensar uma venda de um produto low ticket. Vai usar anúncio, aí você tem que considerar uma parada chamada CAC. Por que você tem que considerar isso? Vamos supor que você venda um sample pack por R$30, mas o seu CAC seja R$25. Você está tendo, na teoria, um lucro de R$5 por venda que você faz. Mas, tendencialmente, esse custo de aquisição vai ficar mais caro, cada vez mais, porque vai diminuir o número de pessoas que você consegue alcançar e que estão dispostos a comprar uma coisa sua. Então, na teoria, isso aqui vai ficando insustentável. Você vender um produto por R$30 e pagar de R$25 para cima no decorrer do tempo. Fica insustentável. Então, se você começa a rodar tráfego, por exemplo, para poder atingir as pessoas, etc e tal, e o seu CAC é muito alto em proporção com o que você está vendendo o seu produto, você pode começar a ter problema médio e longo prazo da sustentabilidade do seu negócio. E aí, você vai tomar prejuízo ou você vai acabar ficando enforcado com as suas contas e vai desistir. Então, todas essas coisas têm que ser consideradas. Agora, vamos supor que, não, você tem um produto low ticket como esse sample pack para poder abrir portas para outras coisas. Então, não importa tanto, assim, se você vai estar tomando um prejuízo pequeno ou vai ficar do zero a zero aqui nesse low ticket, porque seu interesse é trazer o pessoal para cá. É uma assinatura de um grupo exclusivo que você fornece samples exclusivos, x samples exclusivos por semana. Porra, já é um produto mais high level. Você já consegue cobrar um valor maior aqui. Aí, nessa etapa, talvez você tenha um prejuízo, mas você consegue converter em lucro aqui. Além desse produto 1, 2, 3 que está aqui no meio, você leva a pessoa para uma mentoria foda pra caralho, super exclusiva, que você pega na mão da pessoa e ensina ela a fazer um bagulho super foda. E aí, tudo isso compensa o valor da operação, tá ligado? Então, tipo, são tantas variáveis que você tem que sentar e definir, tipo, dentro da sua caminhada o que faz sentido, que dá para poder esperar um pouquinho mais qual que é a estratégia de marketing que você vai usar, tá ligado? Depois você define tudo isso, aí você começa a pensar numa estratégia, tá ligado? De marketear o bagulho mesmo, com conteúdo, com anúncio, com sei lá o quê, tá ligado? Mas, tipo, antes de eu investir num gráfico, botar dinheiro nessa parada, eu vou pensar, de fato, o retorno que eu quero disso. E aí, se eu pôr no papel, mano, ajudou demais, demais, demais mesmo essa dica aí.